O celular, o celular voltou a falhar, pai. Do mesmo jeito? Voltou a falhar, mano. Ele voltou a dar interferência, mano. Fala, galera. Beleza? Aqui é o Renaldinho. Tá começando agora mais um vídeo aqui no canal. Pelo amor de Deus, Renaldo. Pelo amor de Deus. Por que você tá falando com essa voz? Pra começar o vídeo diferente. É, isso tá escuro. Você não começa vídeo no escuro, não, velho. Pelo amor de Deus, tá muito escuro aqui, cara. Não... Não... Gente... Pelo amor de Deus, Renaldo. Eu só queria começar o vídeo de forma diferente. É, desse jeito? Você vai espantar, galera. Que isso, mano? Você ficou com medo? Você ficou com medo? Tipo, me mediquei. Olha o que eu quero que tá aqui. Eu só queria começar o vídeo de uma forma diferente pra entretenir meus inscritos. Eu não sei o que isso tem a ver com contar açúcar, não. Tá bom, tá bom. Mas eu começar então o vídeo direito? Posso? Pra gente poder voltar a gravar o vídeo? Flávio, meu. Já tinha que ter começado. Então vamos lá, então vamos lá, ó. Fala, galera. Beleza? Aqui é o Arnaldinho, tá começando agora mais um vídeo aqui no canal. Vai, agora foi muito animado, hein, ó. Nossa senhora. Olha, galera. Nada tá bom pra vocês. Fala direito. Tá, 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 tá. Fala, galera. Beleza? Aqui é o Arnaldinho, tá começando agora mais um vídeo aqui no canal. E hoje, galera, hoje a gente vai gravar um vídeo muito especial que tenho certeza que vocês vão gostar. Que vai ser contando quantos grãos de açúcar tem em um saco de um quilo. Sim, galera. Ainda bem que a gente começou assim, né? É, nós vamos passar o quilo. Uma semana contando. Você não tem consciência disso, né? Uma semana contando quantos grãos de arroz tem em um saco de um quilo. Mano, que ideia de vídeo é essa, mano? Meu Deus. Mas, não faz mal, nós vamos gravar esse vídeo pra vocês. Nós vamos ver o que vai rolar. E assim, galera, antes de começar esse vídeo, eu já queria pedir pra vocês pra deixar o seu gostei. É muito importante. Vamos tentar bater nesse vídeo. 100 mil likes, galera. É muito importante o seu like. Eu tenho certeza que... Oi? Oi? Peraí. Por que as luzes estão piscando? A câmera tá dando problema, mano. Olha aqui. Peraí, peraí, peraí. Oxi. Caramba, pai. Peraí. O que é isso? Mano, eu peguei meu celular pra ligar. Olha como é que ele tá. Nunca deu isso antes com o celular. Eu tô preocupado agora com o meu celular, com a luz. O que tá acontecendo, mano? Oxi. O que é isso? O que é isso? O celular também tá assim? Uai. Ah, então vocês deixaram o celular cair. Que isso, mano? A câmera dá problema, o celular dá problema, a luz dá problema. Mas o rumbiou tá normal aí. Olha aqui. Uai, mano. Peraí, a câmera voltou a bugar. Nossa, velho. Troca a bateria. O que você tá arrumando? Pega a outra bateria. Pega a outra bateria lá. Eu acho que a bateria tá acabando. Tá, mas a luz tá falhando, o celular tá falhando. Não faz sentido isso, mano. Mano, mas a câmera não tem nada a ver com o celular, não, mano. Pega a bateria pra mim. Voltou? A luz deu uma normalizada, pelo menos. Deu, deu certo? Voltou, voltou. Era a bateria mesmo. É, a luz também voltou. Mas e os celulares? Caramba, o meu voltou. O meu voltou também, tá normal. Oxi. Tá normal, tá normal. O meu voltou. Voltou? Voltou. Uai, mano, que estranho. Será que... Deu interferência na câmera, na luz, no celular, tipo assim, todos os eletrônicos da sala? Por que que a câmera foi também, né? Por que que a câmera? A bateria, mas da luz também? A bateria, eu acho que foi a bateria. Tá, e as luzes? E o celular? Mas as vezes, tipo, bugou tudo de uma vez, não sei. Coincidência, né? É. Sei lá, mano. Você não acha que, sei lá, a Belinha mordeu um cabo lá? Você acha que pode ser? Não sei. Mudeu um cabo de energia e aí deu interferência em tudo, no Wi-Fi? Nossa! Nossa, mano. Vai lá olhar, vai lá conferir. O quê? Sei lá, velho. É que a Belinha mordeu algum cabo por isso que bugou tudo? Tá. Vai lá pra gente continuar gravando. Beleza. Senão vai acabar o esquema todo aqui. Mas... Não faz sentido, velho. A câmera não tem nada a ver com a internet ou qualquer coisa do tipo. Será que a Belinha... Eita. Pera aí. O que que é... O que que é isso aqui? O quê? Eu não sei se... Se tá dando pra ver na câmera, mas... Mano! Pera... Mano do céu! O que que é isso, velho? Eu nunca... Eu nunca vi isso. Pera aí. Deixa eu ver se não estrago. A câmera desligou sozinha, gente. Olha ali, velho. Pera aí. Corre aqui, mano. Eu descobri o que que tava dando interferência. Corre aqui. Corre aqui, mano. Anda logo. Vai embora, velho. Vai embora. Anda logo. Vem, vem. Corre, mano. Corre, Belinha. Não, mano. Não é, Belinha. Corre pra você ver. Vem cá, mano. Não dá pra falar, velho. Vocês não vão acreditar que eu falo, mano. Olha lá, olha lá, mano. Não, 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 não. O que que é isso? Esse é seu drone? Que drone, mano? Olha o tamanho daqui. Mano. Não dá... Mano, eu não tô entendendo, velho. O que que é aquilo, mano? Realmente não é seu drone. Pode que não. Isso ali não tem formato de um drone. Isso não tem formato de um drone, Reinaldo. Pelo amor de Deus. O que que é isso, então, mano? Não faz sentido. Agora faz sentido o porquê que tava dando interferência. Só pode ser isso, mano. O que é isso? Isso eu quero saber. O que que é isso? É uma nave espacial? Que nave, Reinaldo? Não inventa, não. Isso ali deve ser... Deve ser um balão. É, alguma coisa do tipo. Não dá. E o que que é interferência tem a ver com um balão de gás? Às vezes encostou num desses fios ali, ó. O Belinho tava com medo de fio, não. Mano do céu. Às vezes encostou num daqueles fios. Tem uma torre ali. Não faz sentido isso. É, mano. Às vezes encostou em alguma coisa ali. Não faz sentido. Bom, o que que é aqui? Mano, tá caindo alguma coisa ali, velho. Tá... Caiu? Que isso, mano? O que que é isso? Tremeu tudo aqui, velho. Outro, outro, outro. Outro, outro caindo. Mano. 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 Eu não sei. Tem outro. Mano, para eles. Para. O que que a gente faz, velho? Eu não sei não, mano. Ah, o quê? O que? Meu Deus. Vai pra dentro. Vai pra dentro. Mano, o que que é isso? O que que é isso? Caiu. Parece que saiu da nave. Meu Deus. Mano, tá dando diferença tudo. Isso ali agora, pra mim, não é mais um balão, não. Meu Deus. Saiu de dentro dela. Isso, com certeza, não é do planeta Terra. Isso, com certeza, tá vindo de fora. De outro lugar, de outro planeta. Ah, mano, será, mano? Não tem lógica isso. Isso aqui não tem lógica, mano. Olha o que acabou de acontecer, mano. Mas às vezes tem alguma coisa que eles estão testando. A gente não sabe. É, olha o tamanho do negócio. Caiu, pai. Mano, vai saber, mano. Vai ter interferência em tudo? Tudo que ele é bom pra interferência? Quer ver? Calma, calma, calma. O celular voltou a falhar, pai. Do mesmo jeito? Voltou a falhar, mano. Ele voltou a interferência, mano. Mano, o que que é isso, mano? A câmera também tá dando umas bugadas, mano. Ah, de novo. Então é isso, mano. Mas tá dando pra gravar, velho. Tá dando pra filmar. Então é isso, é isso que tava dando aí em cima. Caiu alguma coisa aqui nessa mata, mano. O que que, mano, o que que caiu, mano? A nave, a nave, ela foi... Foi embora? Ah, não, velho. Calma. Ah, não. Sumiu? Olha o celular, olha o celular. E o meu celular voltou a funcionar. Voltou a funcionar. E a câmera tá normal? Tá, mano. A câmera tá normal de novo? Tava de negócio, mas agora tá de boa já. Voltou? É, mas daí em cima tava pior. Caraca, mano. Com certeza. A presença daquela nave, a presença daquela coisa. Tava dando interferência em todos os eletrônicos da casa. Quando caiu uma coisa maior aqui perto, eu senti que tudo tremeu. E, mano, eu senti tudo piscando, mano. Eu achei que era terremoto. E aqui no Brasil não tem terremoto. Mano, caiu perto. Eu acho que a gente tem que ir lá. Ah, não. A gente tem que ir lá. O que que é isso? Você tem certeza? Que isso, mano. Acabou de cair um meteoro do lado da nossa casa. A gente não vai nos ver. Mas, às vezes, isso é um teste que eles estão fazendo. Quem que tá fazendo teste jogando um meteoro? Eu não sei. O exército? Vai saber. Pô, a bomba, mano. Não vai lá, não. Não vai, não. Você não sabe o que que pode ser, também. Eu acho que a gente tem que ir. Não vai, não vai. Sério, não vai. É arriscado, eu acho, mano. Mano, escuta. Eu não sei, velho. Olha o que acabou de acontecer. Acabou de aparecer uma nave espacial do lado da minha casa. Começou a cair um monte de meteoro, um monte de coisa que eu não sei o que que é no planeta Terra. Com certeza não tá vindo daqui. Você tá falando que a gente não vai lá ver o que é. E se for alguma coisa importante? Que a gente, sei lá, se a gente for lá, a gente vai conseguir arrumar. A gente vai conseguir descobrir o que é. E sei lá, mano. Mas, ô, mano. O que que vai... Tá, tá, então vamos. Todos os eletrônicos começaram a falhar e dar algum tipo de problema. Quando, sei lá, quando aquele disco, a voadora, aquela nave apareceu. Quando caiu aquela luz gigantesca, tudo tremeu. Então, mano, isso não tá certo. Isso não tá normal. A gente precisa descobrir o que que é. Pode ser, sei lá, alguma vida de fora da Terra querendo comunicar com a gente. Eu não sei até que ponto isso pode evoluir a ciência ou até que ponto isso é perigoso. Então, vamos lá. Mas a gente tem que ir. Vamos lá, mano. Eu ainda acho que é algum teste que eles estão fazendo. Eu também. Eu acho que a gente tem que ir. Vamos lá, então, mano. Porque a gente precisa descobrir o que que caiu na Terra. Vamos lá. Vai, 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 vai. Eu acho que a gente precisa descobrir o que caiu na Terra. Eu acho que a gente precisa descobrir o que caiu na Terra. Eu acho que a gente precisa descobrir o que caiu na Terra. Eu acho que a gente precisa descobrir o que caiu na Terra. Eu acho que a gente precisa descobrir o que caiu na Terra. Eu acho que a gente precisa descobrir o que caiu na Terra. Eu acho que a gente precisa descobrir o que caiu na Terra. Legenda Adriana Zanotto